Noite de quarta-feira para mais uma partida da Série D. O duelo contra o Campinense tinha um tempero a mais. A situação envolvendo a chegada de um novo treinador para a vaga que estava ocupada por Márcio Mossoró. Em campo, o primeiro tempo foi marcado por algumas tentativas de ambos os lados. E muita reclamação com a arbitragem. Lucas Serafini e Wilson tentaram de fora da área, mas não acertaram a meta do goleiro Gabriel Fedex. O Potiguar reclamou o toque no braço do defensor adversário, mas a árbitra mandou o jogo seguir. Do outro lado, o time paraibano chegou com perigo em falta cobrada por Guilherme. Diego Almeida fez boa defesa. Na reta final do primeiro tempo, outra reclamação de pênalti após lança envolvendo o goleiro. E lá atrás, Diego Almeida seguia trabalhando. Na volta do intervalo, chuva no estádio Nogueirão e uma queda de rendimento nas duas equipes, que erravam bastante. O Campinense acertou a trave e assustou. Ao longo de todo o segundo tempo, o time visitante aproveitou para gastar o tempo, com os jogadores caindo no gramado. Mesmo assim, era o Campinense quem chegava com o maior perigo. Final de jogo no estádio Nogueirão. O Tiguá zero, Campinense também zero. E após a partida, ao longo da coletiva, Márcio Mossoró demonstrou a sua insatisfação com a situação envolvendo a chegada de um novo técnico. Além disso, os jogadores também mostraram surpresa com o anúncio da chegada do treinador. Viu no Instagram, nas redes sociais, uma notícia difícil para a gente. A gente vinha desde o começo com ele. Infelizmente, agora vai sair. A gente sabe que, decisão da diretoria, somos funcionários do clube. Ficamos tristes, por um lado, mas infelizmente, quem tem que resolver são eles. Como funcionários, temos que cumprir o nosso contrato, temos que trabalhar. A gente sabe que esses momentos são difíceis. Acontece do grupo sentir bastante isso. Mas a gente tem que tentar levantar a cabeça, passar isso para o grupo, passar tranquilidade, para que a gente possa continuar o trabalho. O trabalho vinha sendo bem feito, mas que a gente possa continuar. Até a gente foi pego de surpresa. Não foi falado nada, a gente até viu pelos veículos de comunicação. Acabou pegando a gente de surpresa, mas a vida que segue. Acho que a diretoria achou melhor trazer alguém. E vamos embora. A vida que segue a gente tem contrato. A gente tem que cumprir, tem que dar o nosso melhor e continuar dando o nosso melhor para a gente conseguir entrar na zona de classificação e classificar o time para bom mata-mata. O que é isso? Obrigado.